Hoje nós olharemos para as chaves de oração, ou como nós devemos nos comportar ou falar a Deus para receber a sua bênção. Para isso, nós vamos ler o texto de 2 Crônicos, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 14. Quando Salomão acabou de construir o Templo do Senhor e o Palácio Real, executando o bem do que pretendia realizar no Templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor me apareceu de noite e disse, ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quando nós olhamos para os fatos, para os atos, para as atitudes de sabedoria de um homem que é visto como o homem mais sábio do Antigo Testamento, talvez da história, é interessante olhar e ver que toda a nossa visão se desconstrói quando nós olhamos para a história dele no geral. O fato é que ele começou bem, mas talvez ele não terminou tão bem assim. O fato é que quando nós olhamos para a história dele e relacionamos com a nossa história, quando nós somos desafiados por Deus, geralmente nós começamos bem alguns dos nossos desafios, algumas até das nossas promessas. Mas Salomão cometeu alguns erros, mesmo ouvindo da parte de Deus alguns conselhos cruciais para que o seu reino fosse um reino duradouro e um reino cheio de paz. Salomão reinou durante 40 anos. O seu reino foi marcado pela paz. O próprio nome Salomão, na verdade, não teve esse significado. Paz e caturbo. Mas para isso, ele teve que abrir mão de muita coisa. Ele teve que abrir algumas concessões na sua fé e fazer alguns casamentos políticos para que o reino tivesse paz. Para que ele não tivesse que passar pela guerra. Mas o fato é que uma obra memorável é feita por ele. O primeiro templo dedicado a Deus. Israel teve três templos. O primeiro é tido como o templo de Salomão. Um templo majestuoso, cheio de ouro, cheio de todas as especialidades possíveis que alguém poderia importar de outros lugares. E cada pessoa, a Bíblia diz que cada pessoa, cada judeu, pegou uma peça de ouro da sua casa, da sua família, talvez algo que era muito importante na história da sua família e dedicou aquilo a Deus. E é interessante que o texto mesmo vai apontar que os detalhes que Salomão observa são detalhes que parecem ser tão pequenininhos, mas que causam uma impressão gigantesca ao imaginar esse tempo e eu e você entrando no tempo para adorar. O interessante é que ele observou bem todos os detalhes. No capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, de Segunda Crônicas, você começa a observar como ele observa esses detalhes. o que ele observa e o que ele pede para que o povo faça também como sendo detalhes, para que aquele tempo fosse visto por milhares de pessoas como a habitação do Todo-Poderoso Deus. Fala que Salomão tem uma história que marca a sua vida. A sua história não é muito boa. Ele é filho de um adultério. ele é filho de Bet-sef, uma mulher que é casada ainda quando o rei Davi adquiriu com ela. Fato é que eles tiveram um filho, esse primeiro filho morreu, e o segundo filho foi Salomão. E Deus escolheu Salomão para se tornar o seu sucessor. Salomão não era o filho mais velho. não sendo filho mais velho, ele não tinha esse direito. Porém, nesse período, quem delegava essa ordem, quem dava essa função, era os profetas de Deus. E Deus delegou a Davi e os seus profetas que Salomão seria o seu sucessor. E ele construiria o templo em louvor a Deus. Isso é muito interessante, porque por causa disso tiveram vários problemas na família. Um irmão que era mais velho indicou o trono e não deu muito certo. E por causa disso, várias mortes aconteceram dentro da família. Mas fato é que Salomão se tornou o rei de Israel. Reinou por 40 anos, e esse reinado foi marcado por muitas coisas bonitas. Um reino de justiça, um reino de paz. Mas no final do reinado, quando o medo começou a invadir o coração de Salomão, ele começou a fazer algumas coisas que Deus reprovava. E por isso, tiveram algumas consequências bem difíceis também na história de Salomão. Mas o que nós aprendemos com o texto que lemos? Vamos lá. No versículo 11, 12, diz assim. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor me apareceu de noite e disse, ouvi sua oração, e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. A primeira atitude nossa, quando nós vamos orar, ou a primeira atitude nossa, quando nós vamos dedicar a nossa vida a Deus, precisa ser uma atitude de excelência. Salomão executou bem o que pretendia para o templo do Senhor. Muitas pessoas vieram para essa inauguração. Políticos, pessoas influentes, religiosos, pessoas de outros países, pessoas simples. Aquele templo virou um símbolo de acessibilidade para todos. Todas as pessoas podiam chegar ali com o coração voltado a Deus que seriam aceitas. Mas e se ele não tivesse observado bem os detalhes? Se ele não tivesse feito com excelência? Ou mesmo se ele tivesse estabelecido algumas regras? Aqui só podem entrar pessoas influentes. Aqui só podem entrar pessoas que têm um nível de escolaridade muito elevado. Aqui só podem entrar pessoas que estão numa classe superior da sociedade. Vocês já pensaram nessa possibilidade? Mas é uma possibilidade que existe. Mas o fato é que ele abriu esse lugar para todos. Imagina você, uma pessoa simples, uma pessoa sem muitos recursos entrando no templo pela primeira vez. Você não é impedido, você não é repreendido, mas você é acolhido, você é conduzido a um ambiente de adoração. E ali você pode fazer as suas preces. Mas o fato é que todas as pessoas que chegavam naquele ambiente precisavam ter um desejo de excelência, porque o templo todo foi construído com a intenção de glorificar o nome de Deus pela excelência. Interessante o texto do capítulo 3, do versículo 4 e em diante, diz assim, O pórtico da entrada do templo tinha nove metros de largura e nove metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior, recobriu de pinho o átrio principal, revestiu-o de ouro puro e o decorou com desenhos de tabareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de parravaio. Também revestiu de ouro as vigas do forno, as batentes, as paredes, as portas do templo e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com nove metros de comprimentos e nove metros de largura. Igual à largura do templo, revestiu-se o interior de vinte e uma toneladas de ouro puro. Os prédios de ouro pesavam seiscentas gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro dois querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos nove metros. Cada asa, de dois metros e vinte e cinco centímetros, tocavam de um lado da parede do templo e, de outro lado, na asa do ouro querubim. Salomão ofereceu o mais precioso que ele tinha e, junto com ele, o povo. O fato é que, se você deseja desfrutar das bênçãos de Deus, você precisa se apresentar a Deus com esse sentimento de excelência. Então, você se apresenta a Deus para louvar de todo o seu coração. Você se apresenta a Deus para orar com todo o amor que você pode ter dentro de uma pessoa. Você busca a Deus para servir com todas as forças que você tem, para que Ele receba de você, então, essa oração de excelência, essa oração de alguém que ama realmente, de todo o coração, Senhor. Quando nós olhamos para essa realidade, nós precisamos nos perguntar algumas coisas. A primeira delas é, você tem oferecido o melhor do seu tempo a Deus? O que as redes sociais dizem disso? Você tem investido mais tempo nas redes sociais ou mais tempo em oração, louvando, estudando a Palavra, se dedicando ao Senhor. Se isso fosse um parâmetro no dia do juízo final, de repente, uma forma de medir a sua fé, a sua prática diária, a sua devoção, o seu amor por Deus, a sua excelência. Como você seria encontrado alguém que tenha amado tanto a Deus que 24 horas é pouco para estar na presença de Deus? Orando, louvando, estudando, buscando mais de Deus na sua vida. Ou você é alguém que o celular não pode dar uma tremidinha, que você já mete a mão no bolso e dá uma olhada assim para ver se chegou alguma mensagem interessante para você. E aí você dá uma olhada, é mais uma piada sem graça. Mais um vídeo para ocupar a memória do seu celular. E você tem que apagar a piada sem graça. E tem que apagar o vídeo que ocupa a memória do seu celular. Mas eu vou te dizer, se você começar a buscar a presença de Deus com excelência, não de qualquer forma, todas as vezes que você entrar na sua presença, a mensagem por mais necessidade. Mas ela vai encher o teu coração de tal forma que você estará exalando o perfume de Cristo de tanto que Ele depositou em você na sua presença. E aí o desejo que você tem é ficar ali, naquele momento, naquele lugar, naquele ambiente, buscando a vontade de Deus de todas as formas. Então, você quer desfrutar a bênção do Senhor? Faça tudo com excelência. Entregue o seu tempo a Deus. Dedique mais da sua vida ao Senhor. Você tem sido o melhor que pode dentro da sua casa? ou você é bom até alguém te dar um cutucão, apontar algum erro seu, cometido ou não? Você é bom até alguém falar alguma coisa que te ofende, que te machuca, que te maltrata? E aí você se enche, está arrasando e começa uma discussão desinfeiável e desfrutiva que mostra uma faceta completamente diferente do que a face de Cristo em você. Ser excelente ou buscar a excelência não pode ser só no momento que você vem para cá. levanta a sua mão, adora o Senhor, faz uma oração, usa palavras bonitas, mas ser excelente precisa ser uma prática, atitudes diárias em todos os ambientes onde você está. Dentro de casa, na faculdade, no trabalho, nos negócios, em todos os ambientes que você se encontra, as pessoas que precisam ver, que você leva a sério as coisas. Sabe por quê? Quando você começa a fazer as coisas de forma excelente, todas as pessoas ao seu redor perceberão que você é diferente. Perceberão que você tem algo diferente. é incrível isso. Mas às vezes você não precisa fazer nada nem falar nada. Uma vez eu estava vindo de ônibus e uma mulher sentou do meu ar e falou assim, você é discípulo de Jesus, não é? Eu disse, como que a senhora sabe? eu não sei, mas eu estava prestando atenção em você, dando a vez para as pessoas sentarem. Você estava lá na frente sentado, veio para trás. Eu já vi você dar umas duas vezes aqui. Você pode dizer de Jesus esse menino. Eu vou te dar um nome, eu quero que você olhe para mim. e eu falei, mas é claro, meu nome, e nós olhamos, não importa onde você está, se você enche a sua vida de Jesus, você vai perceber que não é mais você que fala, que ora, que age, mas é o próprio Cristo ali através de você. E aí, quando você despertar aqueles sentimentos de pecar, aquele desejo ruim pelo mal, você vai imediatamente olhar assim, puxa vida, não, não é essa que eu quero ser. Mas você tem feito as coisas para Deus de que forma? Colossenses, capítulo 3, versículo 23, diz assim, E tudo quanto fizeres, fazeis de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. Tudo quanto fizeres, fazeis de todo o coração como ao Senhor. Não é subir aqui e prestar um culto, não é só participar de um ritual, de um tempo de adoração, mas é se tornar um adorador em todos os ambientes, em todas as esferas da sua vida, porque tudo que você vai fazer, você fará com excelência para a glória de Deus. Deus não precisava, nem precisa de um templo, porque eu sou o templo de Deus. Você é a casa de Deus, a morada do Espírito Santo de Deus. Então, viva dessa forma. E aí, quando os seus lábios se abrimem na direção do Senhor, as palavras que saírem dos seus lábios serão palavras de adoração, de devoção e amor. E você experimentará a bênção do Senhor. Olhe comigo, por favor, versículo 13, 14, de novo, ele diz assim, Se eu fechar o céu para que não chove ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A segunda chave, a segunda atitude diante de Deus para receber a sua bênção é humilhar-se e orar. Humilhar-se é reconhecer sua pequenez, é agir com humildade perante alguém superior. Agir humildemente é saber, é reconhecer que somente Deus pode nos dar uma vida abençoada. se você realmente deseja uma vida cheia da bênção de Deus e invista a parte do seu tempo orando e aprendendo de Deus, pois quando você ora, seu coração se volta para o Senhor. Quando seu coração está conectado ao Senhor, nada ao seu redor poderá quebrar essa muralha de fé. E as setas do inimigo virão na sua direção, mas você está firme. As setas do inimigo virão na sua direção, mas você permanece convicto na sua fé, nas certezas que Deus mesmo tem colocado na sua vida. Quando você ora, o céu se abre e as chuvas da bênção de Deus inundam o seu coração. Quando você ora, humilhando-se e reconhecendo a autoridade divina, Ele que é o general de todos os anjos dá na ordem do seu exército para que venha na sua direção e te proteja e te livre do mal. E aí, mil cairão à sua direita, dez mil cairão à sua esquerda e você não será atingido. quando você se humilha e ora, Deus ouve a sua oração e derrama sobre a sua história, sobre a sua vida, a cura, a sua presença, as suas bênçãos. Mas, quando você ora, suas orações revelam a alguém egoísta ou alguém humilde que ama a Deus de todo o seu coração e ama o seu próximo. Quando você ora, você tem visto as ações de Deus ou não tem orado e só tem se alimentado das ações de Deus, dos milagres de Deus na vida de outras pessoas? Quando você tem orado, o seu comportamento, a sua palavra são exigentes como um arrogante que exige a sua bênção de qualquer forma e lança alguns decretos sobre Deus ou tem sido de alguém que coloca o seu joelho no chão e diz Deus eu não sou nada eu preciso da ação do Senhor na minha vida se não for o Senhor os meus negócios não irão pra frente se não for o Senhor a minha família se despedaçará se não for o Senhor os meus sonhos caíram por terra se não for o Senhor até a minha vida contigo se tornará uma vida medíocre porque eu vou eu sento eu ouço eu vou embora e não faço nada com excelência mas Deus me ajuda a ser exatamente quem o Senhor deseja que eu seja quando você orar assim e quando você colocar a sua vida nas mãos de Deus por completo você experimentará as bênçãos de Deus engraçado mas eu me sinto muito medroso eu sou muito medroso eu tenho medo de um monte de coisa você sabe que o medo é o contrário da fé medo eu sempre tive muito medo de falar para um público como vocês por exemplo muito medo eu não conseguia falar nem para pessoas assim para um grupinho eu era muito tímido tinha muita dificuldade para falar sempre achava que as pessoas iam me reprovar porque eu estava falando alguma coisa errada mas é interessante porque um dia dentro do meu quarto na realidade era um quartinho que tinha na frente da minha casa eu fui fazer uma semana de consagração eu ficava ali e tinha dito que eu jejuava e pedia Deus hoje eu não vou combinar se eu quero comentar a palavra fala comigo eu ficava o dia inteiro ali lendo a Bíblia lendo a palavra de Deus pedindo para que Deus falasse comigo e é interessante quando eu comecei a escutar hábitos vivendo as atitudes dos apóstolos eles correndo para o lado correndo para o outro falando de Jesus ampliando a fé cristã eu comecei a me tremer inteiro não sei explicar para vocês mas não dá para entender se aquilo era medo ou se era a voz de Deus me provocando para anunciar os pensamentos o fato é depois daquele dia quando eu saí daquele quarto que eu tinha pedido para que Deus me revestisse com a sua autoridade para que eu tivesse coragem de abrir a corpo para falar para alguém depois daquele dia eu continuo sentindo medo mas o fato é que quando eu venho para algum lugar como esse seja aqui seja em outro lugar eu sei que quem fala não sou eu quem fala é o Senhor eu sou apenas um recipiente de Deus por isso eu sempre digo para vocês não ouçam o que eu falo mas ouçam o que Deus fala para você não ouçam os meus argumentos mas ouçam os argumentos de Deus porque eu descobri que o que eu falo é verdade é errado que as minhas intenções e os meus argumentos também são errados mas os argumentos de Deus e as intenções e as promessas de Deus também não então ouça o Senhor e ore pedindo para que Deus te revele a vontade de Deus quando você orasse você experimentará a benção a benção do Senhor unilhe-se unilhe-se diante de Deus e ore reconhecendo que você não é capaz mas que Deus pode te tornar um instrumento nas suas mãos incapaz falho pecador mas nas mãos de Deus alguém capaz de anunciar a sua voz a sua mensagem o seu querer e aí um dia eu descobri que eu tinha que fazer isso em língua de sinais vocês já viram a quantidade de caretas que um intérprete de Libra faz quando ele está fazendo a interpretação agora você olha para a Josélia e você multiplica isso por pelo menos umas três vezes esse sou eu fazendo caretas eu entendi que eu não podia simplesmente fazer sinais eu tinha que fazer aquilo com amor você não pode simplesmente fazer o que você está fazendo de qualquer forma faça com amor de todo o seu coração e aí você revelará Deus em você fale comigo ainda no ciclo 13 14 se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devarem o país ou sobre o meu povo enviar uma praia se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus o ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra a terceira chave para alcançar a bênção de Deus é a necessidade de nos tornarmos santos a palavra santo no contexto bíblico significa separado mas separado de que? a resposta é simples separado das práticas que ofendem a Deus que ainda estão na minha vida mas como você saberá quais são essas práticas se você não conhece a Deus se você não conhece a sua palavra João capítulo 15 versículo 3 Jesus afirma vocês estão limpos estão puros pela palavra que eles têm falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na vida vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim se desejamos ser abençoados por Deus devemos permanecer nele e ele permanecerá em nós nós devemos permanecer aprendendo dele vivendo experimentando doando a nossa parte a nossa vida o nosso tempo nossos lives nossos dons e talentos para que ele se torne o nosso grande condutor mestre e Senhor Tiago capítulo 5 versículo 16 o irmão de Jesus afirma confessai as nossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sereis a oração feita por um justo pode ir muito em seus defeitos quando buscamos a santidade buscamos a justiça de Deus e quando alcançamos descobriremos a vontade de Deus e desfrutaremos de suas bênçãos quando nós alcançamos essa santidade ou buscamos essa santidade ou experimentamos pelo menos um ano pêreo nós descobriremos a justiça de Deus o amor de Deus e perceberemos que Deus quer nos usar para algo muito maior do que um dia você pôde imaginar 1 Pedro 1 15 16 diz assim mas como é santo aquele que me chamou ser de vós também santos em toda a vossa maneira de viver porque está escrito ser de santos porque eu sou santo por nós mesmos não teremos inclinação a santidade a Bíblia diz que não há um justo sequer não há ninguém que faça o bem mas quando ouvimos o chamado de Jesus para sermos mais parecidos com Ele e permanecermos Nele nossa maneira de viver refletirá a presença de Cristo em nós as palavras que saírem dos nossos lábios serão palavras de bênção e não de maldição ou quem nunca se pegou reclamando das coisas quem nunca olhou para a família quem nunca olhou para a esposa para o marido para as situações da vida e começou a reclamar de alguma coisa isso não é palavra de vida isso é palavra de maldição palavra de morte mas se você se conecta a Jesus o que sairá dos teus lábios serão palavras que produzirão vida se nós buscarmos ser mais parecidos com Jesus e em nossa mente vai permanecer sempre o desejo intenso de servir o próximo de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos retirando a sede pelo pecado nossa casa será conhecida e reconhecida como um lugar de amor de adoração de bênção nossos sonhos ganharão um novo sentido nossa vida terá uma nova razão suas dores experimentarão um alívio duradouro e curador um toque milagroso do Senhor suas orações entrarão no trono da graça como se fossem uma flecha lançada por um guerreiro um guerreiro de oração alguém que coloca a sua história a sua vida seus joelhos no chão e confia em Deus suas atitudes serão as atitudes de Cristo assim como sua disposição mental em outras palavras se você buscar a santidade você será mais parecido com Jesus mas você experimentará também as bênçãos de Deus seja orando seja cantando seja servindo seja fazendo onde você estiver as bênçãos do Senhor cercarão a sua vida você tem buscado a santidade ou praticado a moralidade você tem se separado das práticas que o tornam inimigo de Deus ou tem buscado mais e mais de sua presença Tiago capítulo 4 versículo 4 diz adúlteros e adúlteros não sabeis que amizade com o mundo é inimizade contra Deus com o que você tem cometido o adultério talvez seja mentira talvez seja um engano a falsidade os maus desejos a carnalidade talvez seja algo que te envergonha mas vira e mexe lá está você de novo rolando naquele pecado talvez seja algo como você olha pra isso te entristece você sente até um remorso mas não se arrepende porque dia após dia aquilo volta a se tornar uma prática no seu coração se deseja ter uma vida abençoada se deseja que Deus ouça as suas orações as chaves são essas faça tudo com excelência para o Senhor tudo com excelência para o Senhor não negocie não faça de qualquer jeito a saça de todo seu coração com toda sua alma e entendimento reconheça que precisa de Deus humilhando-se e suplicando a sua misericórdia encha-se mais de Deus a cada dia tornando-se mais parecido com Ele ao ponto da sua história mudar a história das pessoas que estão ao seu redor não porque é a sua história mas porque não você mais vive mas Cristo vive através de você eu queria orar por você hoje que veio nesse lugar mas não tem experimentado a bênção de Deus ao fazer uma oração um pedido porque hoje você descobriu que faz as coisas para Deus de qualquer forma de qualquer jeito vai fazer não se preocupa se aquilo é excelente ou não faz só para cumprir tabela seja cantando que eles tem uma tabela para cumprir seja projetando ali que eles também tem uma tabela para cumprir seja na introdução ou no cuidado com as crianças ou na interpretação ou talvez você ainda não tenha nada então isso é para você talvez esse seja o reflexo que você precisa olhar ainda não estou fazendo o que posso para glória então a oração que eu queria fazer com você hoje é uma oração suplicando que Deus derrame sobre a sua vida a sua capacitação e aí você vai honrar e experimentar a benção de Deus e aí você vai louvar e experimentar a benção de Deus e aí você vai servir e experimentar a benção de Deus e você que é medroso como eu vai pedir para que Deus toque nos teus lados para que você enfrente uma multidão como vocês para dar o recado de Deus então se você é essa pessoa se coloca de perto onde você está e eu vou entender que é você que precisa desse revestimento de Deus ou talvez você é a pessoa que tem sido um arrogante egoísta quando ora exigido de Deus de repente até apontado o dedo na direção de Deus e falar Deus eu reivindico porque tem que ser assim e assado nem um de nós pode fazer isso mas se você quer experimentar a benção de Deus a chave é essa pode humilhando-se na presença de Deus reconhecendo que você precisa dele você precisa dele ou talvez você é uma pessoa que com as práticas tem sido alguém que tem se tornado inimigo de Deus inimigo de Deus tem buscado seus próprios interesses tem mentido tem agido com falsidade tem feito tanta coisa que você sabe que Deus lhe prova mas hoje o apelo do Senhor pra você santifique-se 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 entregue sua história nas minhas mãos santifique-se enche a sua mente da minha palavra santifique-se enche a sua vida a sua história de traços de toques onde eu agi e fiz milagres em você e através de você santifique-se e se torne mais parecido comigo vamos orar assim pedindo pra que Deus nos ajude a fazer tudo com excelência ao reconhecer reconhecendo que precisamos dele pra que ele nos enche pra que ele nos enche Senhor Jesus eis-nos aqui um povo que se chama pelo teu nome clamando ao Senhor que tem misericórdia de nós Deus em nome de Jesus todos nós aqui queremos experimentar a bênção do Senhor mas não queremos pagar o preço disso por isso Deus tem misericórdia das nossas vidas quando chegamos no ambiente como esse e louvamos sem vontade quando chegamos num ambiente como esse e ofertamos daquilo que nos sobra quando chegamos num ambiente como esse e não entregamos e não consagramos a nossa vida por completo ao Senhor mas Deus diz misericórdia misericórdia ajuda-nos capacita-nos derrama sobre nós os teus dons para que aquilo que façamos seja algo excelente entregue para o louvor e adoração do nome do Senhor Deus alguns de nós também aqui são egoístas porque quando nós oramos abrimos a boca para orar apenas por nós mesmos esquecemos das pessoas que estão ao nosso lado dos nossos familiares dos nossos filhos esposas maridos pessoas tão caras para o Senhor porque o Senhor deu a sua própria vida por essas pessoas então Deus nos ajuda a ter um coração que ama de verdade que ama o Senhor mas ama o próximo Deus em nome de Jesus nos ajuda a ter esse coração para que ao entrar na Tua presença a nossa oração seja uma oração de súplica humilhados diante do Senhor reconhecendo que só há um Deus como o Senhor reconhecendo que não somos capazes de resolver as nossas limitações dificuldades mas o Senhor é então nos ajuda mas Deus em nome de Jesus não nos deixa negociar com o mundo não nos deixa não nos deixa cair em tentação não nos deixa se lançar num amassal de pecado sem encharcar em moralidades mas Deus nos ajuda a sermos santos como santo é o Senhor para que assim as nossas orações sejam respondidas e respondidas positivamente e cada um de nós experimente a bênção do Senhor a bênção que tem buscado na presença do Senhor porque estamos fazendo com excelência porque estamos reconhecendo que só o Senhor pode fazer e porque estamos dia após dia crescendo em santidade nos ajuda Deus a sermos santos em nome de Jesus oramos amém e amém